Música Quem mora no Vale do Sino sofre com as temperaturas elevadas e esse verão não está poupando ninguém. Por exemplo, aqui no centro de Novo Hamburgo os termômetros marcam 32 graus às 2h30 da tarde. E nós vamos ver no Fala Comunidade de hoje como a população se refresca nesse calorão. Aí é difícil, a gente tem que ir driblando, né? Durante a noite nós usamos ar-condicionado, com essa conta de luz, então a gente não liga durante o dia. Então a gente vai tomando banho, vai tomando um sorvete, uma água bem gelada, uma sombra também é boa. E assim a gente vai driblando, né? O verão do ano passado foi pior, né? Eu espero que esse seja mais ameno. Na verdade eu acho que deveria chover um pouquinho mais, né? Porque um dia de chuva é uma coisa muito boa. Bom, eu procuro geralmente o ar-condicionado, quando estou no escritório, né? E fim de semana a gente procura um balneário, uma piscina e tal, porque infelizmente o calor é muito forte, né? Olha, eu costumo ir a lomba grande. Tem vários balneários muito bons lá, né? A parte de turismo também para a criançada é muito bom. Até aconselho as pessoas a irem lá que é ótimo. E como a luz está cara, a gente optou por desligar o ar-condicionado e ligar o ventilador, né? Sempre comprando picolé, sempre desse jeito, assim, para a criançada. A gente gosta bastante de piscina, a gente sempre fim de semana, sempre sai, assim, vai nos lugares. Mas piscina em casa a gente não tem. Olha só, com ventilador e banho, porque está difícil. Eu ainda não tenho ar-condicionado. E o que a senhora está achando sobre esse verão, em comparação aos outros? Eu acho esse bem abafado, assim. Mas eu ainda prefiro verão. Eu estou chegando agora, né? De Santa Catarina, né? Mas a gente só pegou tempo ruim lá. Aí chegamos aqui, um calorão desse, né? Aqui, um calorão infernal. A gente não tem condições de ir na praia, de ir numa cascata. Então, procurar uma sombra. Nos finais de semana, a gente tenta pegar uma piscina, né? E quando der, a gente vai à praia e toma um refri, cerveja. Assim, aqui, para se refrescar, mas é muito quente. E tu prefere o verão ou o inverno? Eu estava até falando para ela agora, que a gente nem o verão e nem o inverno. Eu gosto da meia estação. Nem muito calor, nem muito frio. Mas nunca está assim. Ou é sempre muito frio, ou sempre muito calor. A gente procura mais um pouco de sombra, não ficar muito exposto ao sol demais. E assim que a gente se refresca, não tem outro jeito. Muita água nessa abatura e tem que tomar bastante água, né? A alternativa é ficar ou dentro de casa com ar-condicionado, ou pegar uma cascata, pegar uma piscina. Que leva aqui, é o que dá para a gente fazer no momento, né? Do meu ponto de vista, esse verão está sendo bem mais quente, né? Bem mais abafado. Tem bastante... a temperatura aumentou muito, né? Tem bastante... a temperatura aumentou muito, né?